Não foi a noite feliz desta casa. Deputado, Francisco, Córcio... Presidente, Henrique, eu tenho visto e analisado o comportamento de V. Exª nesta casa. Com competência, com carinho com seus colegas, e eu posso dizer isso porque eu estou presente e vejo a maneira com que V. Exª está tratando a todos nós. V. Exª tem sido até muito cauteloso, prudente, e a prudência faz parte do jogo político. V. Exª muitas das vezes deixa de encerrar uma votação esperando e dando oportunidade àqueles que possam vir votar. Portanto, receba meus parabéns. E eu quero dizer, nesta oportunidade, quem perdeu foi o Congresso Nacional como um todo. Quem ganhou mais uma vez, que não tem a prerrogativa de legislar, foi o Supremo Tribunal Federal. Obrigado. Tem razão, você, a gente... F. Exª.